Estamos na ecopista do Otávago e hoje vamos fazer um percursozinho interessante, seguindo aqui para a ecopista e depois vamos tentar ir à festa. E porquê que eu estou a dizer que vamos tentar? Porque depois de vir à água até loivos vai ser tranquilo, mas fazer a subida depois de loivos e este também é uma das partes mais chatas porque temos duas subidas muito índios e duas descidas extremamente perigosas. Voltamos à tranquilidade até à Coralha onde me irei encontrar com o meu companheiro de viagem de hoje. Umas sombrinhas bem agradáveis para pedalar, o Poldrado da Coralha, o Moinho, um dos moinhos que existe aqui nesta parte, e quando há mais água isto fica muito bonito. Já estamos no acesso à ponte e agora vamos ficar aqui à sombra um bom bocadinho. aqui está o meu companheiro de viagem 2. Estamos de novo na ecopista. É, aqui está. E aí Bom, vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Já estamos na Nacional 311, esta é sempre uma estrada muito bonita, depois temos saído da ecopista ali em Vidago e vamos em direção a Loivos. Este sinal está cada vez mais dentro da árvore, eu já passei aqui com o sinal quase todo de fora e agora está mesmo quase completo, eu acho que mais um par de meses e vai ficar completo lá dentro. Vamos agora para o Loivos acima, a saída do Loivos está a ser complicada, é uma subida bastante forte, mas parece que não somos os únicos que vieram até aqui por 50. Foi uma boa subida e agora vamos tentar ir até a próxima estrada. A subida é bastante forte, eu já vinha a pé um bocadinho, o Guilherme só agora é que se meteu a pé. Sim, aqui há muitas uvas, muita produção de vinho. Essa é a outra. Quero fazer a subida, quem sai de Matosinhos ou Loivos em direção a Moreiras. Dei aqui um avançozinho ao Guilherme, porque a minha mudança é muito pesada, estou com um prato de 32 atrás e acho que 34 à frente. O Guilherme, como tem uma desmultiplicação maior, vem mais devagar. E bem, já estou aqui a suar, já vos mostro o Guilherme a chegar. E bem o Guilherme, não vem a pé, vem montado na bicicleta, é um bom ritmo. A subida é realmente muito íngreme. Eu gostava-lhe a dizer que ia ser o nosso Sostres, como se estivéssemos a fazer a Vuelta. Coño, e vai com um prato grande? Olha o que vem a acontecer. Continua as subidas, valha-nos Deus, porque... Já vimos assim a subir a quase 300 metros, depois de ter feito aquela primeira parte. Uma segunda, agora estamos na terceira. Mas o Guilherme continua a dar certinho. Devagarinho lá vem o seu ritmo. Eu, infelizmente, como não tenho mais mudança, é o que é. Já chegamos ao Matosinhos. Agora vamos continuar a subir mais um bocadinho até Fernandinho. Bem, vamos até Fernandinho. Já chegamos ao corte. E agora vai ser mais uma bela subida para aí a cima. Vamos! Olha, já consegues ver ali a Santa Bárbara, ali a meia agora. Agora não há dúvidas. Mais uma subida a íngreme. Agora claramente a caminho de Fernandinho. Finalmente a chegar a Fernandinho. Já em Fernandinho, com uma vista incrível. quer para a Espanha, quer para o Borouco, quer aqui por trás deste aro, para a Santa Bárbara. E o Guilherme vem aí certinho. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Exatamente, é isso. Rua Primeiro de Maio. Vamos para a festa. Última subida. Chegamos a Fernandinho. A vista daqui de Fernandinho, da Capela de Fernandinho, é realmente incrível, conseguimos ver aqui lá Santa Bárbara, as montanhas de Espanha lá ao fundo e ali a zona de Montalegre. Hoje é dia de festa aqui em Fernandinho e foi por isso também que viemos cá. Eu já tinha vontade de cá vir há muito tempo, mas é realmente um sítio com muita subida e que exige um esforço bastante grande. Música 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 As pernas já estão um bocadinho cansadas, mas ainda temos mais umas subidas para fazer, antes de voltar a descer para Chaves. Daqui ainda conseguimos ouvir o marulho da festa, mas agora vamos tentar apanhar a estrada que segue entre Chaves e Carrasedo, para podermos voltar a Chaves. Estamos em Santa Ovaia e vamos virar a esquerda. Nós já estamos a começar a voltar e temos aqui uma bela subida para fazer. O que eu gosto nestes sítios é teres estas sombras e esta paisagem com esta mistura de sol e sombra que torna a viagem espetacular. Olha-me só estas vistas para baixo. Sim, é verdade. Sim, é verdade. Mais uma bela subida e continuamos nas subidas grandes. Vocês estão a ouvir com certeza o carro que vem a ir a puxar, até ele tem dificuldade nesta subida. Está quase, está quase a acabar as subidas. A paisagem continua incrível, vocês podem ver. Dizia-me aqui este amigo que este poderia ser uma espécie de montanhas vazias à portuguesa. Mais uma estrada fantástica. Agora sim acho que vai ser a última subida. Vamos a isto. Agora vamos seguir para a estrada nacional até Chaves. O que vês daqui é realmente incrível. todas as montanhas. Outro é a serra do Ouroco à direita, chores filhos ali do lado esquerdo. Estamos a chegar ao Pétula Garenjo. O sol está a abrir um pouco. Vamos ver se conseguimos apanhar. O Pétula Garenjo é sempre um lugar muito especial, muito bonito. porque como podem ver temos uma vista fantástica para o Oroco e depois temos aqui uma vista fantástica para a descida que nos leva até Aloivos onde nós passamos hoje é realmente um sítio único já chegamos a Chaves Jardim Público está uma luz fantástica mas ainda temos mais um bocadinho para fazer vamos atravessar a Ponte Pedonal está uma luz fantástica aqui ao domingo sempre há muitas pessoas sobretudo se está a bom tempo e aí e aí Aqui é sempre a parte mais difícil Novamente na ponte Estamos agora com o Guilherme, já estamos no Alto da Coralha e ainda me falta mais uns quilómetros até casa, já deixei o Guilherme, está uma luz fantástica. Mais um daqueles sítios bonitos e está quase a terminar. 68km depois, pronto para mais uma jornada de trabalho. Música 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 Música